Bora fazer o evento sazonal aqui, boa tarde todo mundo aí da live Bora ver o que tem aqui no Super 7 primeiro, é muito rápido o Série S mano O CCGT tá aqui mano, compensa demais fazer isso aqui hein Pra pegar o CCGT, isso aqui é muito, muito fácil fazer esse negócio aqui ó Olha só, hoje a gente vai pegar o CCX e ter um CCGT lá no Super 7 né, que vale muito a pena Vamos ver o que tem na loja aqui Olha esse carro aqui, dizem que é um carro bom na classe A, 599 Forza Points Agora esse carro aqui é top hein, corrida online, S1 na chuva, esse carro aqui é muito, muito bom E no seco também, recomendo, a tunagem dele tá compartilhada Minha Gamertag vai ficar aparecendo na tela aí viu Zé Pô, os caras, qualquer sua Gamertag eu boto na tela gigante e os caras não vê velho Vamos fazer esse aqui ó, tire uma foto do seu carro no qual outro jogador, o Drive Attack, apareça Ali, tem um maluco ali ó, esse aqui é o mais fácil Vamos ver o próximo aqui, qual que é Zé Ah, aqui ó, evento de exibição, bora fazer aqui Olha esse gráfico, gente, tá muito bem otimizado pro Série S véi Bora entrar aqui Bora aí, bora aí, bora aí Top, José Ó, já ganhei alguma coisa aqui no Forza Tom Pai, que curva é essa? Não tô lembrando dessa curva aqui não Esse evento que tá difícil é Engraçado, esse carro aqui parece os carros do grid, né? O carro tampa a visão No grid a câmera não dá pra você ver quase nada Nossa, esse trem aqui tinha que ser chamado de trem de tsunami, nunca vi Quase que eu bato na arma Quase que eu bato Tem atalho aqui? Tem Temos atalhos aqui, mano Aqui ó Boa boa, terminei agora em de fazer esse evento sazonal O Mustang até que é bom pro inferno Ah, o Mustang é ótimo Tem uns atalhos aqui Mas não adianta nada, né? Porque parece que o trem é sincronizado Muquinha, felizão com o seu Série S você merece É, tô felizão Muquinha, agora tem que andar de RWD em Zé? KKKK Ontem eu andei De boa, estável Bão demais Peraí, eu vou por onde aqui, véi? Ah, é aqui Eu fico perdido aqui, mano Ô, obrigado Obrigado Peraí, peraí Obrigado, meu querido Jean Carlos Jean Carlos, obrigado Ih, eu acho que eu ferrei tudo aqui Pra olhar a notificação Vou perder, vou perder Meu Deus Peraí, peraí Vira, vira Ah, vai dar tempo Vai dar tempo De boa, de boa Ai, ai É fim de exibição concluída aqui Vamos ver o próximo aqui Vamos fazer aqui essa placa de perigo Tem que pular aqui a 218 Nossa, véi Eu sei qual que é isso Isso aqui é chatinho, viu? Eu tenho que marcar no mapa Pra ficar aquela setinha aqui no Marcando onde tá o negócio, né? Porque senão, ó lá, fica marcando Em 400 metros Pra eu saber o rumo que eu tenho que ir Bora É 200 e o quê? Toyota Baja A minha Gamertag pra baixar a tunagem Fica mostrando ali na tela, tá, gente? Tem o pessoal aí que, ó Qual que é a sua Gamertag? Eu mostro na tela e os caras não vêem Deixa eu ver aqui, ó É, vamos fazer aqui Essa área de velocidade aqui Tem que passar aqui com a média de 150 Na moral, véi Vamos lá A média de 150 e pouco, né? Vamos lá 158 158 a média Esse aqui é o Porsche Cayman 2015 E só encontra esse carro no leilão, tá? Lá tem dois modelos Esse aqui é o GTS Tonagem tá compartilhada Vamos ver o próximo aqui É o radar de velocidade Aqui tem... Ixi, véi Esse aqui é chatinho, viu? Tranquilidade Não percebi nenhuma queda É tipo o Onix aí O FPS não cai, não Ah, eu achei que ia ser no meio da... Da... Da neve Não vai ser, não Valeu Só um minutinho Achei que ia ser no meio da neve É no seco Ah, não Qualquer carro aí de alta velocidade consegue Não esquece do FIFA 21, Zé Vai ser o nosso atacante do meu time lá, hein? O apetiteiro do meu time Ha, 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 ha Tonagem do Rimac tá compartilhada Rimac tá lá no backstage Agora são as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui Para pegar o Mercedes GT 4 2018 Vamos lá Vamos entrar nesse evento aqui Ó, são três corridas com ícone branco Tá vendo? Três corridas de circuito Tem que fazer as três corridas de circuito Que tem o ícone branco Se entrar em outra corrida Que não está com ícone branco Vai perder o progresso E vai ter que começar tudo de novo Então presta atenção Na hora que for entrar Nas três corridas desse evento Tem que estar com ícone branco Tem todos esses carros aqui Estão com a tonagem compartilhada, tá? Agora os que estão com pneu de inverno aqui É o Stradale Que é um carro muito bom no inverno O Aston March é muito bom no inverno Esse aqui é muito bom no inverno Esse Corvette aqui É bom no inverno Nessas corridas que vai ter aqui Parece que nenhuma pista está coberta de neve Pelo menos eu acho Esse aqui é pneu de neve Esse pneu de neve Esse aqui também Vaipão 2008 Ferrari aqui, ó Pneu de neve Aqui também Deixa eu ver mais Ó o DD aqui, ó Apelão Esse aqui Nossa, tem carro, hein? Tem carro pra esse evento aqui, ó Carro é mato Esse evento aqui tem muito carro legal pra fazer Turnagem compartilhada Escolha, escolha Caraca, velho Tão de carro Não, eu ia de Caimã Que é muito bom na neve Mas eu vou Eu vou de Huracan aqui com o body kit Eu configurei o OBS, hein? Vê aí como é que tá aí Nossa, que gráfico é esse, velho Não, tá tudo mais rápido Viagem rápida Entrar nos eventos É o NVMe, né? Meu PC não tem isso, não E olha que meu PC foi 5 mil Meu PC foi 5 mil reais E ele não consegue ter um gráfico desse nível aqui Você pira? 5 mil, velho 5 mil É grana, né? Aí você compra um... Lógico, né? Se o cara não tem computador É mil vezes melhor um computador, né? Pô, a galera tá testando o Forza aí no xCloud aí O Forza Horizon Tão perdendo o save, velho Eu não sei porque que a galera que joga Já tem um console e tá testando o jogo no xCloud, né? Mas não tem problema, né? Testar Mas tão perdendo o save Tem que ficar ligado aí, velho 5 mil é um Corsa 95 Dá pra comprar um Corsa, né? Tô ligado Hoje eu vi um Corsinha bonito, velho Prata Duas portas Rebaixado Pô, achei bonitinho, velho Quando tá conservadinho É massa, né? Pô Vou falar pra você Qualquer grana aí Que aparecer Vou lançar um carrinho aí Um carrinho, velho Não é não? Um Uno Eu gosto de Uno, velho Eu gosto de Uno O antigo, o novo eu não gosto Mas tem muito plástico novo Mas é bonito também Tem aquele Ford Ka, né? O mais novo aí 2014 É econômico pra caramba Mas é feinho, né? É feinho É feinho Bora, bora Mas é econômico Ó, concluímos aqui o evento Ó, pegamos a Mercedes aqui, ó Já concluímos aqui 50% Uai Deixa eu ver aqui É... Vamos fazer agora Essa corrida aqui pra pegar o Fiesta É Cros aí? Vamos entrar aqui Solo Ó lá, três corridas com ícone branco Tá vendo? Branco, branco E branco Mano, tem a tonagem do RS200 Evolution 1985 Compartilhada Ó, tem a tonagem do Do modelo da Runigan Tá? Que tá compartilhada também Então são dois carros aí Que não tem o Runigan Pega esse modelo aqui, tá? Eu vou com o Runigan Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estonagem tão compartilhada Nossa, eu não gosto de cross nem a pau Mano, a galera do xCloud aí que tem internet boa, hein Vai poder jogar o Horizon 5, velho E o Mustang DD, é só DLC? Mustang DD é só DLC Já foram confirmados alguns carros lá no Do Horizon 5, né? Ah, fala pra mim que essa aqui não é aquela grandona, não Será que é? Acho que não é, não Eita porra Ué, parece que eu ia cair num buraco ali Eu fico perdidão, velho Tá no final do jogo e eu não sei ainda andar nesses eventos Caraca, velho Quase que eu caí no limbo, você viu? Ai, ai, do nada Mano, que jogo Que jogo, velho É outro jogo, mano No Siri é outro jogo Caramba, olha a velocidade É o evento concluído O evento sazonal tá uma hora mais rápido Ó, pegamos aqui o Fiesta Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Chama Ah, aqui, ó Classe A, vamos lá Bora entrar nesse evento aqui Circuito, circuito, circuito Caraca, velho Ó, pra esse evento tem o Raptor aqui Tem esse Hudson Tem o GT40, muito bom E tem o Mustang E tem o Mustang aqui, velho Nossa, qual que eu vou? Mas eu vou de GT40, tá? Todas as funais são compartilhadas Esse carro aqui é de carro de celeiro, né? Carro de celeiro Vamos lá, vamos lá Eu, eu já liguei pro... Eu gosto de Gran Turismo Só não tem dinheiro pra comprar Playstation Mas eu queria comprar o Play pra jogar o Gran Turismo Gran Turismo é aquele Drive Club, né? É Drive Club? É, né? Aquele jogo é bonito, velho Mas é caro Playstation tá caro demais Não é que tá caro, né? O preço tá bom comparado, né? Aí tá 19 graus Aqui tá 34 Eu liguei pro pessoal da internet Pra me trocar de quarto Eu vou pra outro quarto ali Que é um pouco melhor Aí eu vou fazer a instalação de um ar-condicionado lá Porque não tem condição, gente Aqui não tem condição, não Goiânia é quente pra caramba Aqui o calor judia, judia E eu tenho que comprar uma cadeira, né? Eu tenho que trocar essa cadeira de Opala aqui, mano Eu quero comprar uma cadeira gamer Eu quero uma branca, velho Eu acho cadeira branca bonita, mano As cadeiras brancas aí Caro Tô vendo as cadeiras gamer aí de... É... Essa cadeira é de Maverick Cadeira de Maverick 1975 Aí, ó Porra Eu vi uma cadeira bonitona Toma, olho da cara Olho da cara Vou comprar lá na Kabum Vem umas cadeiras brancas lá Bonita, velho Bonita pra caramba Eu tenho que preparar o dinheiro Vou começar a juntar a partir desse mês O bom que se juntar agora, né? Pode pegar na Black Vou pegar na Black Vou pegar na Black aí a cadeirinha Vire Mano, lindeza, viu, velho Nossa, os reflexos, cara Meu Deus O pessoal que otimizou Que otimizou esse jogo aqui Pra rodar No Série X Os caras tão de parabéns, viu Os caras tão de parabéns Ficou muito bom Evento concluído Pegamos aqui o Mustang S5 Olha só Fizemos aqui tudo Fizemos Agora a gente vai fazer aqui O... Forzatom, né? Adquire pilote um 2019 Ford Ranger Raptor Aqui, ó Ó, adquirimos aqui, hein? Tô na agenda e ele tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui? Realize 10 habilidades de aterrissagem forçada Eu acho que essa habilidade Dá pra fazer aqui Porque aqui tem um monte de salto, né? Aqui a gente fica pulando pra lá e pra cá Vamos ficar aqui, então Aterrissagem forçada Tem que ficar pulando e quebrando alguma coisa, né? Ó lá, aterrissagem forçada De novo Aí foi, ó Ó, conseguimos Conseguimos, conseguimos A tonagem dele tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo aqui? Realiza uma habilidade de Tú no barril Tú no barril De Ranger Eu tô ligado nessa tú no barril É lá no aeroporto, né? A gente já fez isso aqui uma vez Eu lembro Acho que aqui dá, ó E... Chama o Dung 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 Vou chamar Dung 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 Dung, não Foi eu que criei ele Ah, tô no barril, Zé É, não foi perfeito não, mas... Tô no barril Abraço Vença três eventos de... Hã? Vencendo cinco eventos de qualquer tipo Beleza Vamos entrar aqui, então No centro criativo aqui, ó Eventos de projeto Aqui, ó Vai no em alta de hoje, tá? O em alta de hoje Esse aqui tem 0,3 km Vamos nesse aqui Tem que fazer isso aqui cinco vezes, viu? Ficar daqui, ó Pronto Ué Concluímos aqui, né? Fizemos cinco vezes essa corrida Fizemos aqui o evento sazonal 80% Fizemos aqui 82% do evento sazonal Completamos tudinho 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 Esse evento aqui vai dar um ZR2 Mas eu não quero esse carro, não Como é que tá aqui o backstage? Vamos ver o backstage? Ó Ó, dois carrinhos Daorinha, né? Eu vou nesse aqui, ó Mas ele não tá aqui, não? Achei que esse carro tava aqui Vou nele Depois eu vou fazer um vídeo, hein? Tô prometendo, hein? Mas eu vou fazer um vídeo Dos carros que compensa pegar aqui Mano, tem carro, hein? Ali no cantinho direito Do lado de cima Tá mostrando que eu tenho 26 pontos backstage Eu queria carro P.O. Mas por enquanto eu não peguei Ó, todas as sonagens dos eventos Estão compartilhadas Deixa o like Manda um salve nos comentários Se não é inscrito Já se inscreva, mano